Procure um lugar tranquilo. Feche os olhos. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Basta um minuto. Um minuto serve para você sorrir. Sorrir para o outro, para você e para a vida. Basta um minuto para você avaliar a imensidão do infinito. Mesmo sem poder entendê-lo. É num minuto que você dará o sim que modificará a sua vida. E basta. Basta um minuto para você apertar a mão de alguém e conquistar um novo amigo. Em um minuto você pode sentir a responsabilidade pesar em seus ombros. A ansiedade da espera, a marca da decepção e a alegria da vitória. Quanto a vitória se decide num simples momento, num simples minuto. Em um minuto você pode amar, buscar, compartilhar, perdoar, esperar, crer, vencer e ser. Num simples minuto, você pode mudar a sua vida. Num pequeno minuto você pode incentivar alguém ou desanimá-lo. Basta um minuto para você recomeçar a reconstrução de um lar ou de uma vida. Basta um minuto de atenção para você fazer feliz sua família ou semelhante. Basta um minuto para você entender que a eternidade é feita de minutos. E neste momento eleve seus pensamentos e faça seus pedidos e agradecimentos. Com a certeza de que só o amor constrói, façamos a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado.